Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mods. Beleza galera? Se vocês gostam dessa série, manos, já vai deixando aquele seu like. Se inscreve aqui no canal caso seja a sua primeira vez, você é muito bem-vindo. Se inscreve aí e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, tranquilo? É o seguinte galera, no episódio de GTA V Mods hoje eu não estarei usando nenhum veículo escolhido por vocês, certo? Esse veículo aqui foi escolhido por mim mesmo e é um Jeep Renegade, galera. Eu sempre quis gravar com esse carro aqui no canal, beleza? Porém eu nunca encontrava um mod da hora e agora eu achei um mod aí do Jeep Renegade e a gente vai tentando dar fuga da polícia com ele, beleza? Será que a gente vai conseguir? Não sei, mano. Só na prática aqui para a gente estar sabendo, demorou? E é o seguinte galera, antes da gente começar mesmo a ir lá e fazer o serviço que a gente tem que fazer Olha aqui onde eu estou. Eu estou aqui no topo do Montilhade, galera. Tem muita gente aí, quem já jogou GTA, sabe que o Montilhade é o monte mais alto aqui do jogo, beleza? Tem muita gente que fala que o Jeep Renegade, mano, não é um Jeep, não pode ser considerado um Jeep Tipo, aquele Jeep que sobe parede, parede assim né, algumas montanhas Sobe pedras, passa dentro de alguns rios e tudo mais O Jeep Renegade não pode ser considerado esse tipo de Jeep, beleza? Eu também acho que não, galera. Para mim o Jeep Renegade é um carro de passeio É um carro muito bonito, entendeu? Eu gosto bastante do Renegade Mas eu considero ele como um carro de passeio Mas, para a gente tirar a nossa dúvida A gente vai estar tentando descer o Montilhade aqui com o Renegade, galera De boa, entendeu? Para ver se ele não capota nem nada E vamos ver, mano Se ele não capotar, eu vou considerar ele um Jeep Se ele capotar, você já sabe, né? Mas vamos tomar cuidado aqui, porque o Montilhade é muito ruim de descer, galera Olha isso, ó Ai, 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 nossa, rodou, 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 rodou Capotar, ele já capotou Mas não desceu a ribanceira fora da trilha, beleza Então vamos continuar, mano, só Cuidado para nós atropelar o leãozinho Calma aí, leão, calma aí, deixa eu passar leão Uma onça, galera, uma onça Não quero atropelar os animais Beleza, beleza, beleza O Montilhade é cheio de... Uuuuh É, eu acho que falhou aí A nossa descida ao Montilhade Com o Jeep Renegade Tô fazendo nada, tô deixando ele descer sozinho, tá? Tô fazendo nada Aí Desceu o Montilhade Desceu o Montilhade Porém Falhou totalmente aí Falhou totalmente aí na missão de ser considerado um Jeep de verdade Beleza, galera Chegamos aqui em Paleto Bay, certo? Porque hoje a nossa missão vai ser aqui em Paleto Bay O nosso trabalho, ok? Mas antes, mano, a gente vai ter que dar um jeito de arrumar o Renegade Olha isso Roda travada Toda amassada Nem andando direito ele tá, galera Isso tudo porque... Nossa, estourou o pneu agora Olha aí Ainda bem que a gente tá aqui na frente da oficina Vamos, parceiro Abre aí, abre aí Beleza, galera Consertar o veículo Vamos começar aqui a nossa tunagem ao Renegade, certo? Pra gente conseguir dar fuga aí A gente tentar pelo menos, ok? Blindagem 100% de proteção Freio de corrida Motor Nível máximo aqui Luzina não vou mexer Luzes Faróis Xenon Não mudou muita coisa, mas vamos colocar, ok? Placa não tem como a gente mudar Porque é mod Pintura, galera Ele aqui tá na cor preta, mano Porém, eu acho mais bonito o Renegade branco, galera Então vou tá deixando o nosso Renegade aqui todo branquinho, beleza? Vou colocar um branco gelo aqui Pra ficar bem da hora, certo? Suspensão Vamos rebaixar o Renegade? Bora Deixar aí a suspensão de competição Transmissão de corrida, ok? Turbo Vamos ver se melhora um pouquinho o Renegade, né, mano? Porque ele é um carro lento, certo? Rodas Pneus Melhoria de pneus Pneus à prova de bala Eu não quero os pneus do Renegade estourando aí à toa Ok, ok, ok Cadê janela? Vamos colocar aqui um isso filme, mano? Esse daqui tá bom Fumei, claro Beleza, galera Então tá pronta aí a tunagem do nosso Jeep Renegade, mano Vamos tá saindo aqui da oficina Olha aí como ele ficou Outra coisa, né, mano? Outra coisa Perto de aquele monte de amassado que tava nele aqui agora, Tati Beleza Deixa eu explicar pra vocês o que a gente vai ter que fazer hoje, galera O serviço hoje que eu vou tá fazendo vai ser pra aquele antigo patrão nosso, galera Hoje não é o serviço pro Jubileu, beleza? Vamos tá fazendo um serviço pro antigo patrão nosso A gente vai ter que tá executando um cara, galera De uma gangue aí que tá devendo esse meu patrão, galera Esse meu ex-patrão, entendeu? Ele me chamou pra fazer esse serviço aí, mas eu não voltei a trabalhar fixamente pra ele, não Certo? A gente vai ter que tá executando um cara, galera E ele descobriu que esse cara tá escondido aqui em Paletopeia, mano Mais especificamente aqui, ó Aqui em cima aqui, galera Se eu não me engano, ó E eu acho que daqui a gente já consegue ver o cara, mano Deixa eu parar aqui pro Renegade Que eu vou mostrar pra vocês Cadê? 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 Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Olha ali, galera, ó Parece que ele tá ali em cima ali, ó E se eu não me engano Ele é aquele cara ali, galera, ó Aquele carecão, ó Dá só um olhar Tá vendo que tem três caras? E o do meio é careca? Pois é Ele falou que o cara é careca, mano Porém, como a gente vai subir nessa fábrica aqui? Pelo lado de trás, galera Vamos dar a volta lá atrás dessa fábrica aí Pra tá entrando Pra tá chegando até esses caras que estão lá em cima, mano Deve ter alguém tomando ponta lá atrás, entendeu? Então, eu já tô indo preparado Tô indo armado, galera Tô indo com a pistola E tem alguns gás lacrimogênicos, mano Por quê? Eu tenho que tentar chegar Eita, mano Já? Já, polícia? Já? Ó, a polícia já tá perseguindo um aí, galera, ó Eu acho que por aqui dá pra gente chegar lá, galera Eu vou deixar o carro bem aqui, mano Eu acho que eles não viram Eles não notaram nenhuma movimentação aqui ainda E vamos tá entrando por aqui, ó Beleza? Aqui abre Isso aqui abre Não abre, mano Que droga Vamos ter que dar a volta lá por trás Aí, galera, ó Já tamo aqui na parte de trás, certo? Tô indo aqui bem agachadinho Que eu não quero que ninguém me veja E eu creio que a gente vai conseguir subir por aqui, ó Olha ali, ó Ali, ó Tem uma escada, galera Sabia Mas olha ali, ó Tem um cara aqui na nossa frente, galera Deixa eu vir pra cá, mano Eu preciso dar um jeito de finalizar esse cara aí Porém, eu não posso dar tiros aqui agora Senão, os caras que estão com ele lá dentro Vão vir pra cima de mim E ele pode conseguir fugir, certo? Então, deixa eu pegar aqui o gás lacrimogênico, mano E deixa eu jogar ali, ó Vou jogar o gás lacrimogênico ali, galera, ó Cadê, 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 cadê? Jogar bem naquele poste ali, ó Eita, mano, o trem Ai, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu Já era, galera Já era, mano Já era, já era Nossa, agora todo mundo lá em cima já sabe que a gente tá aqui Agora a gente vai ter que ir de qualquer jeito, mano De qualquer jeito a gente vai ter que ir, galera E é capaz deles estarem me esperando E lembrando, eu tô sem o minimapa Mas eu não estou com o goodmode, beleza? Eu estou, eu estou sem o goodmode Ai, mano, os caras tão me esperando aqui, galera Deixa eu descer aqui Beleza, beleza, beleza Gás lacrimogênico, galera Vou tacar gás lá dentro, ó Pra deitar aqueles caras Beleza E eu tenho que ser rápido Porque a polícia já tá vindo, galera Taquei o gás, taquei o gás Os caras não caem, não caem, mano Ó, tem um tossindo, galera Porém, esse daqui não cai, velho Ai, caiu, caiu, caiu Morreu, galera Morreu com gás Agora eu vou tomar dano nesse gás Cadê? Tem mais gente pra cá O cara tá aqui E eu ainda vou ter que tirar uma foto do cara, galera Opa Tá de 12, galera Ai, caramba Aquele ali, ó O que a gente precisava matar, a gente já matou Beleza Agora, galera Eu vou precisar tirar uma foto dele Pra mostrar que eu matei ele, mano Porém, esse açougueiro aqui caiu em cima dele, velho Ah, não vou conseguir tirar a foto, galera Eu tenho que tentar fugir daqui Porque a polícia já tá aqui perto, mano Tô escutando barulho de sirene Beleza, beleza, beleza Vamos descer por aqui, ó A missão a gente já concluiu, galera Nossa Tem um cara aqui, velho Nossa, a viatura chegou, galera Agora é hora da gente começar a nossa fuga aí com o Renegade Senhor polícia Dá licença aqui Porque eu não quero trocar tiro com o senhor, não Ai, galera Abaixa, abaixa, abaixa Vai, Renegade Vai, Renegade Vai, Renegade Bora, 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 bora Começamos, galera Agora sim é a hora que o bicho vai pegar, mano Porque a gente tem que dar a fuga de Renegade Renegade não é um carro muito veloz Nem um pouco ágil, entendeu? Vocês podem ver que é um carro pesado na curva Ele demora muito E se eu tentar derrapar ainda é pior Beleza, 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 beleza Vambora Olha aí, ó Viatura tá vindo atrás da gente Vou tentar quebrar Ai, não me bate Ai, caramba Calma, viatura Pra que isso tudo, mano É, galera Eu acho que a gente vai ter que usar aí, mano Do monte de novo Eu creio que se a gente tentar subir o monte de filhos Ah, chegaram o helicóptero, mano Chegou os helicópteros aqui Ai, tem um cerco aqui na frente O Renegade não vai atravessar esse cerco Vambora, vambora Vamos voltar, vamos voltar Olha o helicóptero aí em cima da gente, galera, ó Bora, vamos voltar Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar Ai, calma, viatura Nossa senhora, galera É um carro muito pesado, galera É um carro que na velocidade Qualquer viatura vai pegar a gente Então a gente precisa Tentar pegar alguns caminhos aí Que tipo, a polícia perca a gente de vista, mano Principalmente esse helicóptero Deixa eu vir aqui pelo mato aqui, ó Ai, 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 ai Beleza Ai, ai, ai Vou vir tentar me pegar Tipo, essa floresta aqui, galera Pra ver se eu consigo desprestar esse helicóptero E desprestar as outras viaturas, mano Porque é muita polícia que vai vir Olha o trem aí, ó O trem também ajudaria a gente pra caramba O helicóptero tá na nossa bola Nossa senhora, meu Deus do céu Que isso, viatura Ai, galera Ele vai me cercar aqui Opa, boa Deu passagem Calma, sua polícia Calma, sua polícia Eu tenho que subir pro meio das árvores, galera Ali na frente eu desço Ali na frente eu desço Ai Nossa, freia, 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 freia Mano, ele não para, galera Ele não para Esse renegade é muito ruim de fuga, mano Muito ruim de fuga, galera Pelo amor de Deus Ai Olha isso, mano Os viaturas estão se jogando na gente, velho Sai, sai, sai Eu vou acabar morrendo, galera Eu vou acabar morrendo, mano Minha sorte é que eu não tô tomando giro, velho Eu não tô tomando giro Ai, 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 ai Olha isso Pelo menos pra arraçar a viatura Parece que ele serve Mas ok, ok, ok Chegamos aqui na fábrica, galera Vamos subir um montilha aqui, mano Vamos subir um montilha aqui O renegade vai ter que mostrar pra gente agora que ele é sim um jipe, galera Tem que fazer valer Fazer valer esse nome aí, ó Ai, poxa senhora Beleza Bora, vamos continuar subindo Vamos continuar subindo Continuar subindo A gente começou a subir agora A gente tá nem no início direito Tranquilo Nossa, o que dá um Tá saindo viatura, mano A viatura tá vindo de cima do monte já Beleza, beleza, beleza Pra subir ele é muito lento, galera Olha aí, ó Mais uma viatura aqui Beleza Eu já disse aqui já, galera, ó Eu quero sair tipo da estrada principal aqui desse monte Pegar tipo as trilhas Que aí, ó A polícia tá perdendo a gente de vista, mano Foi uma boa estratégia Foi uma boa estratégia As estrelinhas já tão piscando Vocês não tão vindo, galera Porque a webcam tá em cima Eu esqueci de abaixar a webcam aí Mas as estrelinhas já estão piscando E a gente tá subindo, galera A gente continua subindo aqui Pelo menos subiu Eu acho que ele vai Ele não conseguiu descer aquela hora Desfistamos o helicóptero Beleza Vambora, vambora, vambora Vamos continuar, mano Vamos continuar Não, se é um jipe, galera A gente tem que subir pelas montanhas Eu tenho que subir pelas montanhas Não é pela estrada Tipo asfalto e tudo mais Porque aí a gente não vai conseguir mesmo, não Vambora, 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 vambora Olha aqui, galera Vou mostrar pra vocês que as estrelinhas estão piscando Aí, despistamos Na hora que eu ia tirar a webcam aqui, ó A gente despistou Conseguimos, galera Conseguimos, mano O Renegade O Renegade, por mais ruim que ele seja A gente conseguiu despistar aí a polícia Com um jipe Renegade E foi, digamos que rápido Entendeu? Porque a gente pensou rápido A gente pegou um motilha de aqui, ó E rapidinho A gente conseguiu despistar a polícia, velho Então O Renegade Por mais ruim que ele seja, mano Deu pra dar fuga Diferente daquela Hornet lá do último episódio Mas ele foi palha minha, né, mano? Morri batendo a cabeça num poste Mas beleza, galera Conseguimos aí dar fuga com o jipe Renegade Eu achei que a gente não iria conseguir Beleza? Mas conseguimos Olha pra você ver, mano Como ele é ruim Ele parece que ele não tem freio Parece que ele não tem nada Parece que ele é só uma caixa de fósforo Que vai descendo e descendo e descendo Entendeu? Mas de boa, galera É isso aí, mano Se vocês tiverem gostado, galera Deixa aquele like aqui E já comentem aí Nomes de veículos Que vocês querem ver no próximo episódio O comentário que tiver mais likes Vai ser o comentário escolhido Demorou, mano? Me sigam lá nas minhas redes sociais Vocês vão ensinar na descrição Minha página do Facebook O meu Instagram O Twitter Se quiser seguir, pode seguir Mas eu não uso muito o Twitter, não Praticamente não uso, beleza? E é nóis, mano O Instagram e a página do Facebook Eu uso bastante Pra divulgar os vídeos E no Instagram Toda vez que vocês me marcam nos stories Eu compartilho lá Os stories de vocês, beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau.